Depois da CMTV ter exibido uma reconstituição sobre o desaparecimento de Madeleine McCain, foram várias as reações que se multiplicaram, principalmente por causa das várias contradições dos depoimentos das testemunhas. O caso remonta a 3 de maio de 2007, 6 anos depois, contam-se várias incoerências e contradições que contribuem para o mistério à volta do desaparecimento de Madeleine. Depois da exibição da reconstituição da CMTV relativa ao desaparecimento da menina, foram várias as reações que se multiplicaram, principalmente sobre as várias contradições levantadas. Uma das inconsistências tem que ver com o tempo da visita feita por um amigo ao casal McCain. David Payne terá ido ter com Jerry às 6h30 da tarde e só depois com Kate. Até hoje não se sabe quanto tempo durou a visita. Segundo Jerry, Payne esteve no local mais de meia hora. Segundo Kate, a visita durou pouco mais de 30 segundos. Estamos aqui perante uma figura que costumo dizer que é enigmática e que está pouco e não foi bem investigada. Não foi bem investigada, não se sabe muita coisa acerca desta pessoa. Um homem misterioso com um perfil ligado a indícios de comportamentos pouco próprios com crianças, costumava até dar banho às filhas dos amigos com quem passava férias. A CMTV, Gonçalo Amaral e Francisco Muitaflores, ex-inspectores da Polícia Judiciária, dizem que esta é uma das lacunas no processo. É estranho num núcleo de amigos, em que um amigo dá banho aos filhos dos outros amigos. E em que tudo isto é natural, sem ninguém interpelar isto do ponto de vista da investigação. Qual o peso que terá tido no desaparecimento, se é que teve algum peso e o que é que se passaria ali com aquele indivíduo. Um é este, é dos 30 minutos ou 30 segundos o que é que lá vai fazer. O outro é o facto de dar banho, ter sempre cuidado de dar banho às filhas dos outros. Há mesmo um episódio concreto que aconteceu na ilha de Mallorca em 2005. David Payne, na companhia de Jerry McCann, terá sido visto a fazer gestos abstenos, enquanto se referia a Maddie. Depois há o outro momento, que é o momento dos atos abstenos que ele fez, terá visto em Espanha, em Mallorca, em que há uma denúncia depois, em maio de 2007, dez dias depois do desaparecimento, por outra médica que estava de férias também, que o conhece e dá conta à polícia inglesa dos estais atos abstenos na presença do pai. Para Eduardo Damas, o diretor adjunto do Correio da Manhã, estes indícios deviam ter sido explorados. Todos assim. Amém.